Estamos aqui na óptica Andris, ela que fica na esquina da emancipação com a Rubem Berto. Tá por aqui a Gabi, Murilo, é o Murilo, o novo designer agora, né? Olha só, né? Cortou o cabelinho, né? Tá aí, né? Só adaptar o óculos. Conforme o óculos, ele arruma o cabelo, certo? Tá bom. Então, já a Gabi já vem com aquela performance, né? De novos óculos, novos designers, promoções. Mais um bom dia, obrigado pelo café. Bom dia, gente, tudo bem? O Murilo preparou um cafezinho hoje, 10, né, Murilo? 10, 100%. Quem quiser vir aqui experimentar, só chegar, não tem custo nenhum. Eu gosto que esse rapaz já tá sempre porontinho, né? Vem promoções, hein, Murilo? Vem, vem bastante promoção. Esse mês aí a gente vai tá com duas promoções aí que o pessoal vai gostar bastante. A Gabi vai falar um pouquinho ali depois sobre algumas ofertas, uns descontos, a questão da Transitions também, a lente, uma campanha nova que tá chegando aí, o pessoal que não gostar, né, pode vir fazer a troca. A Gabi vai tá falando um pouquinho mais também ali. Gente, nós vamos falar um pouquinho sobre a ótica Andris. pra vocês aqui, ó, tudo em óculos, lentes, designers, né, porque quem, hoje em dia, não tá precisando de um óculos, né? A situação aí do celular, né, da luz do celular, as crianças que desde pequenos já estão começando no celularzinho ali, né, sempre prejudica muito o globo ocular, né? E aí a pessoa precisa, num óculos de aumento de descanso, de longe, de perto, né, e assim vai, tá? É, o pessoal, as crianças aí que tem mais dificuldade, né, assim na escola também, o bom é sempre ir no oftalmo, porque provavelmente já tá dando sinais aí que tá com dificuldades na visão. Em questão de aparelhos eletrônicos que emitem bastante luz azul, a gente tem lente com filtro luz azul, a gente tem lente pra realmente crianças que mexem bastante celular, computador, tablet, aí, a gente pode tá ajudando essas crianças aí. E, por fim, os pais também a não ter essa, esse problema com os filhos na escola e também em casa, né? Bom, minha amiga, meu amigo, você aí que já passou dos 45, tá na base dos 50, tá precisando trocar o óculos. A Andres tem uma promoção muito boa esse mês, tá começando hoje, dia 2, né, e vai levar até o final do mês. Então, a Gabi vai colocar pra vocês essa promoção. Você já usa óculos, já tem o óculos, mas precisa trocar, olha só. Bom dia, gente, tudo certo? Assim, a gente preparou essa oferta, tá? Por quê? A gente vai fazer, a pessoa que já tem o óculos e quer trocar, vai ganhar 15% de desconto, se a armação estiver em boas condições, essa armação vai ficar conosco e a gente dá 15% de desconto na armação nova, tá? O pessoal não queria tocar de armação, a gente pensou fazer essa oferta, até pra quê? Às vezes fica aquela armação lá jogada do lado, não quero. Então, tu consegue usar a tua antiga e ganhar o desconto numa nova, né, 15% de desconto. Então, se a tua armação tá em boas condições, tá tudo certinho, traz pra nós, vamos fazer uma avaliação. Se tiver tudo ok, 15% de desconto na armação nova, tá? E dependendo, gente, 15% de desconto dá um valorzinho bom aí, dá uma diferença bem boa. Então, não tem mais desculpa, se tu tá aí e precisa trocar, vem conosco, a gente vê quanto é que a gente consegue fazer aí, tá? Aí, só fazer a lente e a armação a gente consegue fazer 15% de desconto. Quanto tempo hoje, assim, então a tua armação vale 15%, entendeu? Tá inteirinha, não tá quebrada, vale 15% na compra de outra. Quanto tempo eu venho hoje, trago ela, se faz o negócio e quantos dias você entrega o óculos novo? De 7 a 10 dias, tá, pessoal? Então, a gente dá esse tempo pra que venha tudo certinho. Quando chega aqui, a gente faz um teste também pra ver se realmente veio tudo correto. Então, é testado no laboratório, é testado conosco, a gente tem o aparelho ali. Então, pra não correr o risco de ir nada fora do que é, né? Então, a gente dá esse tempo maior por conta disso. Vem duas avaliações, tanto do laboratório quanto com nós que tem o aparelho. Isso é importante, né? Vem aqui, faz a avaliação, tudo certo, né? Você volta pra casa e dali a 10 dias, uma semana, vem com o seu óculos usado, entrega ele e pega um novo. É isso? É isso. E também vai ter a campanha da Transitions, tá? O que é a lente Transitions? É aquela que escurece quando a pessoa fica ali exposta no sol ou com alguma luz, tá? O que vai ser a Transitions? Se a pessoa vier, vem fazer com nós, não se adaptou, a gente dá uma lente nova, gratuita, transparente. Mas no prazo de 30 dias, tá, pessoal? Então, tu veio, comprou com nós, não me adaptei, Gabi, não achei legal. Em 30 dias, a gente dá uma lente pra pessoa transparente, tá? É o meu caso, eu vou ter que usar uma lente Transitions, de qualquer jeito, né? Já tá esperando, né? Ah, com certeza, com certeza. Então, é bem interessante, pessoal, que quer vir aí, que nunca usou também a Transitions, né? Quer experimentar, quer fazer o teste nela, a gente tem essa garantia aí de um mês, tá? Pessoal, ah, eu quero fazer uma Transitions, a gente tem algumas colorações ali, tem marrom, tem ametista, tem azul. Pessoal que quer fazer essa lente, tá? Pode vir e fazer, se não se adaptar, né? Não gostar da lente, vem e faz a troca pra uma lente totalmente transparente, tá? No mesmo grau, tudo certinho ali, na mesma armação. Gratuitamente essa troca. Mas, com certeza, provavelmente, todo mundo que botar uma Transitions vai gostar de usar ela, né? Que é uma lente bem boa, ela escurece, né? Quando está exposta a raios UVA, UVB, e ela esmaece quando entra num local fechado, tá, pessoal? Com certeza, pessoal, que vinha aí na loja, pra vir fazer esse teste também calente, que nunca usou, pode ficar à vontade, a gente vai estar aqui aguardando pra atender vocês. Bom, a gente quer mandar uma alusão aí pra praia de Cidreira, pessoal de Cidreira, de Pinhal, esse eixo todo aí, né? Do Litoral Norte, pra que visitem a Endres, né? Você de Cidreira, de Pinhal, esse eixo de praia aí, né? Costa do Sol, rapaziada, né? Que do Balneário Tiraju, né? Zona Sul de Tramandaí, Tramandaí. Venham pra cá, né? Em Bé, porque essa ótica tá fazendo umas promoções especialmente aí pra vocês. Vale a pena conferir. Fica bem na esquina do Nacional, da Rubem Berta, com a emancipação praticamente em frente ao hospital aqui, tá bom? Vamos dar um panorama da loja aqui pra vocês, mostrar como é que é essa loja, né? Um bom atendimento, o pessoal vem aqui, tem o material, né? Esse casal maravilhoso aqui, o Murilo e a Gabi esperam por vocês, né? Tá certo, agora o Murilo de designer novo, né, Gabi? Agora ele tá top, tá cabelinho na régua. Cabelinho? Cabelinho na régua, né? Tem que tá. Cabelinho na régua. Quando chegou na frente do cabeleireiro, você pediu pra ele, cabelinho na régua? Não, não, não. Ele já sabe já o corte, né? O corte é diferenciado. Corte diferenciado, viu, Zona? Olha ali, o corte diferenciado. Gente, muito obrigado, né? Olha, aqui sempre um cafezinho bem gostoso pra você, na ótica Endres. E aí as brincadeiras aqui que a gente faz pra chamar a sua atenção e dizer seja bem-vindo a Endres. Então tá, gente, a gente vai estar aqui esperando vocês, tá? Lembrando também que a gente tem parceria com o doutor Alexei da Fusel. Então o pessoal ganha um desconto conosco, tá? Sai aí o valor de R$190,00 e se for particular R$250,00. Então tu recebe um valor com desconto se for o nosso parceiro. Então tu vem aqui, a gente dá o encaminhamento, depois tu passa aqui e já manda fazer os óculos. A Gabi agora tá aparecendo nas plataformas, né? No visual, o óculos, né? E a garota propaganda. Hã? E a garota propaganda. É, a garota propaganda. Agora a gente vai ver esse mês aí o que que a gente... Tem que ver o contrato, né? É, tem que ver até onde ela vai, né? Nessa garota propaganda aí, isso vai aumentar o valor também no contrato lá. É, muito desfile. Muito desfile, é isso aí, gente. Bora lá. Bora lá. É um feeling. Gente do céu. Obrigado pela companhia de vocês. Esse é o Dimensão News, direto aqui da Ótica Endres, Centrão de Tramanda aí.